E novamente, eu não vou nem encerrar essa live aqui porque foi rápido o jogo Vamos ficar já direto aqui para a segunda partida Cunhado vem para cancha Vamos torcer, vamos torcer sim, Mariana Fala, Sandro Viribinha, 1x0 Família Galha, hein Aqui só estão rolando bola só Mas não vou nem encerrar a live aqui Eles vão jogar para cima e para baixo Quem perder está eliminado, hein É isso aí, Gabriel Eu até falei na live que você fez um jogo até interessante Interessante não, é um jogo para quem joga um ponto por bola É um jogo bom, do jeito que você jogou, sempre quebrando seis Eu falo para você que você nunca vai perder uma partida um ponto por bola de um e dois Ninguém faz dezoito pontos na sua cabeça de um e dois Eu acho que eu nunca vi isso Sempre faz um seis Difícil, cara, ganhar de um e dois é difícil Então se você está batendo bem, se você estava batendo bem, pegando os tiros Toda hora quebra, quebra, então você perde um, perde dois Perde um, perde um, perde um Mas não perde a partida Um seis que você faz, o cara vai fazer três, quatro jogadas para alcançar você Então o jogo um ponto por bola é um jogo muito interessante Na verdade, para mim é um jogo que ensina a jogar bocha Dois pontos por bola não, mas um ponto por bola te ensina você a se defender no jogo E é o que você fez ontem, fez bem Parabéns Fala, Valdemir, um abraço para o cunhado, já já o mando aqui, deixa ele vir para cá Fala, Telo, boa noite Obrigado pela companhia, hein Um a zero, Família Gali Fizeram três, seis aqui, rapaz Eu vou te falar, acho que não deu nem uns vinte minutos de jogo Então, Gabriel Não é questão de sorte, não Ah, a sorte Todo jogo tem sorte, né Mas é o que eu te falei, né Você foi fazendo joguinho, de quebrando, quebrando o jogo Quebrando o jogo Acaba ficando difícil tomar um seis E é o que eu te falei De um e dois É difícil ganhar a partida de um e dois Agora aqui os dois irmãos, hein Aqui a parada é dura, hein O cunhado vai ter que jogar bem Os meninos estão sempre aqui no campo Jogam bem, ponteia bem, bate bem Fica olhando, quer ver? Deu Ó, peraí, deixa eu ver aqui o que que mandou aqui, ó Abraço Peraí Opa, peraí Eu já vejo aqui e te falo Fala Adélio, Adélio também está aqui com a gente Boa noite Então, Gabriel Dorflex direto Eu também, às vezes, eu tomo também, viu Porque Bateram muita bola, né A gente bate forte Cunhado, o Xisto mandou um abração, hein Opa Pessoal, começando aqui Desculpa aqui o controle aqui do celular Deu um tombo aqui Vamos lá, hein Opa Jogo mais direitinho aqui, pessoal Desculpa aí É, o Marcinho já Epa, empurrou a bola, hein Então, Jibão Acabou a primeira sim, cara 1x0 Família Gale Fala, Hernani Boa noite O Cunhado está nesse tanto e está no caminho O Cunhado vai bater, gente Vamos lá ver aqui Desculpa aqui Vou acertar isso aqui já Bola trocada, hein Olha que beleza de bola, hein Beleza, Gabriel Eu falo com eles aqui Fala, Maicon Boa noite Obrigado aqui pela companhia Já já eu mando um abraço pra ele aqui Pra não tirar ele da Concentração aqui do jogo Olha o caramba Ih, essa ficou curta, hein Rodrigo deixou curta Rodrigo e Marcinho Que esse ano aqui Eles estão jogando lá Em Caieiras Marcinho jogou bem, ó Jogou em cima da dele Mas não vai pegar dele, não Olha Mas fez Feito o ponto Fala, Nicolás Obrigado, Nicolás Segunda partidinha aqui Quem perder tá fora Quem ganhar Pega Estúdio Gandolfo, hein Rapaz, essa bola tá difícil pro Cunhado, hein Tem que passar no meio ali Vamos ver Ai, 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 ai Olha agora Ficou complicado o jogo, hein Certo Ela já vai jogar lá no canto Aqui, ó Né Vai passar no meio dessas duas bolas Aqui não tá fácil Vira a bola, faz o ponto Mas Deixa meio, né Deixa o meio pro cara fazer seis Apesar que tá meio encoberto as bolas Vamos ver o que ele vai fazer aqui Eu tô achando que ele vai virar a bola Claudio Já estamos com 48 amigos na live, hein Quem puder compartilhar Compartilhar Vamos compartilhar, né Vai virar a bola Vamos ver Boa bola Passou pro lado de lá Ficou boa Passou pro lado de lá Ficou boa Só que assim, né E aí, vai bater a gaveta lá Se sair com o balinho Toma seis do outro lado, ó Tem duas bolas ali, ó Tem jeito Tem que jogar pra um Fala, choquito Família galha aqui, cara Olha, ó Vinte minutos de jogo aqui É seis pra cá, seis pra lá Com a máquina É, Hernani, podia... Não sei se você tá falando agora Bater o meio Olha, antes, né Deixa eu ver Agora ele jogou pra um aqui Não fez É, podia ser, né Podia ser Um a zero Família Gali Quem ganhar aqui Pega Estúdio Gandolfi A Olha ele ali, ó Jogador do Estúdio Gandolfi Wagner dos Reis Bela noite, Graxa Todo mundo mandou um abraço Estúdio Gandolfi A Você não tá no Estúdio Gandolfi? Quem ganhar aqui Pega o Graxa E olha ali Quem tá de olho ali, ó Metal Pessoal Um a zero Pessoal do interior aqui, hein Pô, meu Essa bola aqui passou legal, hein Bateu na tábua Olha o Rodriguinho aí, ó É, a parada é dura Rodrigo joga bem a ponto Se sobra pra pegar, ele pega Marcinho bate bem É, é complicado, hein Metal Hernani mandou um abraço aqui Fala com ele Aquele abraço Aquele abraço Aquele 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 Tá aí, Hernani Nosso amigão metal Tá aqui É, dona Isabel Paula foi na prancha Ih, o ponto é vermelho, hein Ó Tem jeito não, ó O ponto é vermelho Eu acho que é vermelho, né O Chukito, ele tá concentrado no jogo aqui Aliás Tá do lado de fora aqui, peraí Oscar Choquito mandando um abração Beleza, obrigado Tá dado aí, Choquito Fala, Valdir Valdir Mauá Primeira ganhou Família Gali Santa Rita Venceu a primeira partida rápida aqui Em 3x6 aqui Acho que uns 20 minutos Oscar Xisto E o Michael Mandando um abraço Rafael Trombeta Bela noite Marcinha Você pega essa primeira aí Senhores, olha quem tá chegando De bike, hein Vinícius Errou de novo Porra, foi só elogiar Ele errou as bolas, hein Sábado Você vai a ponto, Hernani Como é tal Aí sim, hein Rodriguinho veio no ponto Vixe Maria Não pode nem bater essa bola Olha o pepino aqui embaixo Não pode bater não, hein Tem que jogar pra perder o ponto aí Jogar um ponto forçadinho Rapaz Olha que bola boa, mano Sensacional, hein Perfeita a bola Que bolaça, hein Que bolaça Bolaça, bolaça Parabéns Cunhado jogou a bola de De quem entende de Bosch Fala Valdir Valdir Alemão Boa noite Obrigado pela companhia Tamo aqui na Copa Lúcia Aqui Direto do Ipiranga Do Tatuapé Clube de Bosch Ipiranga Tatuapé Copa Lúcia Esse aqui é o jogo Quem perder Está fora, hein Quem ganhar Pega Estúdio Gandolf Estúdio Gandolf A Claudio saiu com a bola Grande aqui, mano Muito longa, hein Tem dois metros ali Vamos ver Rodrigo jogou a ponto Bola é boa O Cunhado tem que fazer O que o Gabriel fez ontem Vai quebrando o jogo Toda hora Entendeu Se estiver pegando Vai pegando os dois tiros De repente para uma bola Aperta o jogo Ai, ai, ai Essa não deu não Não deu Cunhado Bola trocada, hein Só que o ponto está grande ali Rodrigo faz esse ponto aí Oi, Irene Boa noite Ricardo, boa noite Obrigado pela companhia Então, Ricardo Esse campo aqui Ele tem 21 metros e 70 Ele não é Compridão E ele tem 3 e 40 Se eu não me engano De largura 3 e 30 3 e 40 O campo é bom de jogar Tem umas caidinhas Tem um lado que corre Um pouquinho mais Ele tem umas malícias, né Mas é bom de jogar Olha, vai sobrar Olha, deu sorte Que a bola desceu, hein Cara Se não os caras Jogavam o bolinho É jogo jogar o balinho, viu Gente Porque A gente que joga aqui, né O balinho pega aqui Na tábua lateral Ele cai lá na vermelha Ah, ele vai a ponto Preferiu Tentar fazer dois ali Já fez 3 a 2, pessoal Fala, Maurício Pai do Vinícius, hein Vinícius que tá virando Uma máquina de jogar a bosta Ele mora aqui do lado do clube Ele chegou de bicicleta Saiu pra andar de bicicleta Já já ele aparece por aqui Moleque que tá jogando Muito a bosta Rodrigo É, essa partidinha aqui Vai ser boa, hein Promete Olha aí, ó O cunhado tem que pegar bem essa bola Ela sai até limpa, né Pegar bem de meio Ela sai limpa E se pegar cheio O balinho não volta aqui O balinho voltar aqui Tem que ser muito forte o tiro, gente Não é o caso do cunhado Que bate mais colocado, né Opa Deixa eu baixar aqui, pessoal Essa bola aí é a bola que tinha que jogar pelo outro lado, né Eu acho Apesar que ela ficou boa ali, viu Fala, Norberto Boa noite Obrigado pela companhia aqui Já estamos com 58 amigos na live Fala, Bruninho Beleza Obrigado aí pela companhia José Ribeiro Tamo junto aqui Boa noite a todos Ronaldão na transmissão aqui Copa Lúcio Diretamente do Ipiranga Do Tatuapé Bom, como tem vantagem de bola Eu iria na gaveta Jogou Jogou bem Vamos ver aqui Olha, é difícil fazer o ponto, né Se ela entrar no canto, ela dá um pulinho no bolinho Vai entrar, deixa eu ver Olha lá Daqui de cima eu falo que é vermelho É... tem medida boa, hein Fala, Laúr Obrigado Boa noite a todos aqui Olha, eu falei vermelho, hein Mas eu tô olhando aqui Não dá pra chamar o ponto não, hein Carlos Teles Carlos Teles, boa noite Estamos aqui na Copa Lúcio Aqui Mas deu vermelho mesmo, hein É, agora ficou com duas bolas de vantagem aqui, hein Cunhado vai ter que jogar bola entre o Balinha e a Vermelha, né Olha que bola bem jogada, hein Ficou duas Quebrou a jogada de seis aí Muito difícil de fazer seis Heron Silveira, obrigado Floripa, tô aqui substituindo de Marcão Olha, eu jogaria na bola perto do bolinho Passou por cima, hein Porque jogando na bola que tá perto do bolinho Ele abre o jogo e vai contar ponto Agora olha como é que tá lá pra contar o ponto Tá difícil Duas bolas na mão, não tem jeito Você tem que contar ponto Agora ele vai no meio aqui Tem que acertar alguma coisa aí Senão não corta ponto não, hein Errou Vai na marca Olha lá Foi na marca Fala, Volmir Obrigado aí pela companhia Olha lá 4x2, hein, pessoal É O pessoal do interior aqui Tá começando a abrir uma diferencinha aqui, hein Deixa eu arrumar o celular aqui, gente Olha que bola, hein É, o jogo tá apertando aqui pros meninos, hein Marcinho Pegou, mas não levou Ponto é branco Fala, Ismael Obrigado Boa noite Ronaldão aqui na transmissão Aqui no lugar do Marcão Que foi pro Mato Grosso O cunhado veio pra tirar da bola, hein Gente, aquela bola ali tem 80 É, eu acho que é mais jogo ele bater mesmo, né Porque cortar uma ou duas vezes aquele ponto não é muito fácil Vamos ver Pegar do lado certo, aperta a jogada, hein Pegou do lado errado Perdeu o ponto É, Dona Isabel Pegou do lado errado Do lado certo ele ficava com duas Se pega trocando aí Aperta a jogada, né Olha, essa bola é boa Olha, se tivesse feito ponto Era mais jogo, né Aí um errinho do adversário Armava pra fazer seis Faz um seis E vai pra dez a dois Agora quem tem vantagem é a família Gale Olha lá Tem duas, hein Ó Tem duas Pra defender esse jogo aí Tem que colocar a bola lá no meio de bola e bolinha Senão vai Vai correr risco aí de tomar seis, hein Que jogo, hein Fala, Ismael Tuporanga Nossa senhora É, não é fácil não, cara Eu já joguei boche aí, né Mas É longe de São Paulo, cara Jogar um torneio só não é fácil Mas vamos ver aí Quem sabe Cunhado Jogou bem, hein Olha Certinho Olha, calçou Perfeição de bola, hein Perfeição de bola Perfeição de bola Rodrigo vai virar bola pra duas, hein Rodão Ah não, jogo lá no canto Uma bola Quatro a três Ô, Ismael É verdade, eu lembro, é Ups, faz tempo, hein, cara Jogou uma passão Vicente aí Pô, acho que já somos campeão, né Eu joguei acho que foi com o Ricardinho É Putz, faz tempo, hein Isso aí deve ter sido 2012 pra trás, hein Mais ou menos Não lembro, não Mas faz tempo Jogão de boche Ó, bola tá forte aqui Não vai fazer Não vai fazer É, grande tudo, hein Buda sempre montou time bom São Vicente fez história também na Boche Cunhado Pegou O campo não tá muito encerado, viu, gente Vocês podem perceber que Parar a bola aqui tem que pegar um pouco mais cheia, né O campo vai ser encerado Eu acho que amanhã Quando tá bem enceradinho Pega mais de meia bola As bolas para mesmo É que aqui é um campo que É muito jogo, gente Todo dia tem bate-fundo aqui Tem corridinha A bocha não para aqui, não Fala, Durval Boa noite, Durval Obrigado pela companhia, hein Como é que tá o neném? Pois mais, eu acho que foi 2009 mesmo, né Aí, cunhado Parada de bola, hein É, acho que foi 2009 mesmo E eu acho que nós ganhamos de Guarulhos, se eu não me engano, hein Acho que foi contra Eu joguei contra o Bruninho e o Zé do Salto Partidão de Bocha Ih, essa bola aí, deixa eu ver Largou uma, largou Duas eu não sei Ó, tem outra bola aqui, ó Pera aí Eli, boa noite Eli Neves Obrigado pela companhia, hein Estamos aqui na substituição do Marcão Marcão foi pro Mato Grosso, acho que só vem segunda-feira Foi fazer um evento lá A Bocha não para Boa noite, Socorro Obrigado, hein Estamos aqui já com 58 amigos na live Copa Lúcio Esse jogo aqui é jogo dos perdedores Quem perder hoje Só ano que vem E quem ganhar Pega o time Estúdio Gandolfiá O time do Graxa Vamos ver se é duas Duas bolas, hein Vai ter que bater Se eu sou ele, eu jogo o balinho com bola, ó Eu não bato essa bola aqui, não Eu jogo aqui, ó Ele jogou a ponta, hein É, se pegar na vermelha Não pegou É, aí corre um risco de uma trocada, hein Mas não tá muito fácil parar a bola Olha, a bola veio, hein Poderia ter dado um tiro aí, ó Balinho com bola, né Derruba a bola Quebra o jogo Se lambe o balinho pra esquerda aqui, né Olha lá, tem as duas bolas no canto Então, olha aí, ó Balinho sobe pra ele aqui no canto também, hein Vamos ver Oito pontos, gente Olha isso aí Nossa senhora, hein Virada a partida aqui Virada não, já tava na frente, né É, meus amigos Fábio Foroni Obrigado, Maritaca Ronaldão na transmissão aqui, hein Doze a um, hein Olha aí Essa bola tinha que ter Na minha opinião, atirado, né Acho que o Marcelo devia ter jogado a ponto Tem que quebrar o jogo Não dá chance Não dá chance de fazer seis ou oito Porque ninguém é bobo de bocha, né Ficou emocionado Olha onde a bola foi Vai subir na borracha Não, não subiu, não Rodrigo É, Dona Isabel Provavelmente No momento a gente pode falar, né Que vai ter nega Cunhado no Rafa, hein Acho que ele vai abrir um pouquinho ali Que o bolinho é interessante pra ele Acho que o bolinho é até melhor que a bola, hein Porque o ponto lá tá muito grande Ei, cunhado Que bola, hein Ó Que bola bonita, hein Bola trocada Apertou o jogo, hein Fala, Daniel Boa noite Obrigado pela companhia, hein Guarulhos na área Obrigado Bola do Rodrigo é boa, hein Deixa eu ver se não vai ficar curta Chegou no osso lá Mas deu Deu, deu, deu É, a bíblia da bocha Tamo aí, né É, uma trocada de bola aqui O cunhado pega mesmo Não tem jeito, ele pega Vamos ver Limpinha, ó Saiu limpa Tem duas no chão Não tem vantagem de bola Mas o Marcinho tem que cortar o ponto, hein Ah, não Não, bater ali Não é jogo, hein O jogo ali é ponto Se eu bater e não parar a bola Como é que faz? Cada um é cada um, né Não sei se tá forte, viu, gente Deu não Não deu Vai ter que jogar outra ponta Ah, é, Hernani Se jogar o truco Truco, tranca, dominó Turmão não dá certo, né Olha lá Fez o ponto Pode bater Não tem perigo, não Se sair balinha Perde um ou dois Lá no aquele canto ali Ele tem bola ali, ó Né Vamos ver Dá pra tirar limpa lá Não tá muito fácil, né Saiu o balinha Olha Eu acho que fez duas bolas, hein Se fez duas Foi pra 14 a 3, hein É, meus amigos O jogo encaminhou aqui Pra terceira partida, hein Terceira partida Eu acho que vai dar aqui, hein Márcio José Chibiti Lumenau Santa Catarina, hein Obrigado pela companhia O que foi? Travou aí, hein Aqui tá Tá beleza Pessoal Quem quiser Vamos compartilhar o vídeo aí Já temos 61 amigos Na live aqui, hein Copa Dom Lúcio Tão medindo lá Pra duas bolas Eu já vou falar pra vocês Se deu uma ou duas Ai, Nani Você falou da bola, né Tão medindo lá Vamos ver o que que deu Caramba Caramba Que medida difícil lá, cara Enquanto isso Vamos de água, hein Pessoal 31 graus aqui, hein É, a metidinha ali Compre o cuo, hein Fala, Leonel Serra Alta Santa Catarina, hein Boa noite, meu amigo Obrigado pela companhia Aqui tô no lugar do Marcão Que foi fazer um evento No Mato Grosso E tamo aqui Fazendo a Copa Lúcio Fala, Zéu Taubaté Boa noite Obrigado, hein Voltamos O jogo aqui Mediu Só deu uma bola, hein 13 a 3 Rapaz O Claudio se perdeu aqui, hein Olha essa bola Onde vai Não, não, não Não, não Claudio Aquela beirada ali Corre um pouco mais, né Não era pra mandar Tão longe assim Opa Passou também, hein Essa bola aí Do Rodrigo Era melhor que ele tivesse jogado A ponto aqui assim No meio, aberto Chamar o jogo pro tiro, né Armar o jogo pra 6 pontos Ó Se o cunhado travar a bola Aí estragou toda a jogada Duas bolas Fala, Elson Obrigado pela companhia Boa noite Estamos aqui dando Uma força aqui Na Copa do Lúcio Cunhado Aí, ó Cunhado tá pegando as bolas Tá derrubando Não toma 6 nunca Esse jogo Um ponto por bola Tem que ter um pouquinho Mais de Concentração Mais de cabeça Você tem que tentar Fazer uns 6 pontos Ainda mais Perdendo de 13 a 3 Você com 3 Na marca O adversário com 13 Você não ganha Um jogo mais de 1 e 2 É só mesmo se fizer Um 6 Um 8 Né 1 e 2 É difícil Vai ter que fazer 10 jogadas seguidas Aí Sem perder nenhuma bola É difícil pra caramba Agora o Claudio vai a ponto Põe uma bola aí Fecha Perde 1 ou 2 66 amigos Na live Essa bola Ele subiu Aí Ai 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 Não Fiz Vai perder 2 Aí Não tá Concentrada No jogo Olha Marcinho Fez 2 E agora Joga com o bolinho Na mão Não brinca No jogo 13 a 5 Fala Nelson Iporã Oeste De Santa Catarina Parabéns Obrigado pela Companhia Tamo aí Olha o Peu Na área Guarujá Árbitro Boa noite Boa noite Peu Tamo junto Ó Rodrigo foi ali no canal Vamos ver se ele põe a bola Pra trás do balinho Que fica apertado o jogo E a bola é boa Vamos ver se o cunhado Pegar bem o tiro Aperta a parada Porque o balinho não tá Bem esticado ali O segredo da bocha É o balinho Deixa eu dar um zoom aqui Esqueci Segurou o ponto Opa Segurou o ponto Deixa eu arrumar aqui gente Desculpa aí Não tenho muita prática com isso Ó o Benjamin aí Arca na área Boa noite Obrigado pela companhia É isso aí Dona Isabel Tá ganhando Tem que caprichar Se ficar perdendo bola assim Uma hora o cunhado Perde bola E como é que fica Ó o cunhado já vai tirar A segunda bola aí Pegou certinha Opa Voltou lá Mas é duas Duas brancas É tomar cuidado Se o Claudio pegar meia bola Aí complica o jogo Ó o Marcinho aí Deixou a bola mal A bola ficou muito curta Só bater Tem que bater Não tem jeito Pegou certo Aperta o jogo aí Mas pra falar a verdade Pegou certo É jogar o balinho 13x5 Não tem o que fazer Claudio Não Rafa A bola puxa muito Pra gaveta ali Viu pessoal Ó Pegou certo Tem seis no chão Partida no chão Vixe ele vai no ponto Puts Tinha que ter batido ali Bateu balinha ali Ah não Aí perdeu a parada Pode começar a rezar Que não tem jeito Vamos ver né Olha 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 O que que aconteceu Aí gente Desculpa aí Não pegou o canto ali Saiu o balinho Pro outro lado Deu sorte Que perdeu só dois Rapaz Pega o tiro Do lado certo Era nocaute Agora começou a levantar Levantar o adversário 13x7 Pessoal Olha o marcador lá 13x7 Levantar o adversário O Sk reviewed O Sk O Sk Obrigado.